Oi 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 galerinha do YouTube tudo bom com vocês para quem tá chegando agora e não me conhece a sua Virgínia do Ateliê by Vic Chic e para você que tá sempre com a gente muito obrigada já faço convite para você que tá chegando agora se inscrever no canal ativar o Sininho da opção de todos para você ficar sempre ligadinho em tudo que a gente postar aqui no canal tá joia tem muita novidade tem bastante vídeo legal veja aí temos mais de 500 vídeos aqui no canal dá uma visitadinha aí tá joia na aula de hoje eu vou estar ensinando vocês essa botinha Olha que graça que ela é é a botinha princesa pantufinha para poder usar no inverno Olha para que seus pezinhos você quer uma apostila ela é uma apostila paga ela é vai do tamanho do infantil até o adulto são duas apostilas são divididas em duas apostilas adulto e infantil tá joia é na descrição do vídeo aqui embaixo tem uma setinha você vai clicar ali vai ter todas as informações sobre os moldes tá e também como você faz para cortar concorrendo e tá ganhando uma apostila completa tá joia todas as informações aqui na descrição do vídeo esse aqui é o nosso contato caso você queira adquirir a apostila tá joia e essa aula é de parceria com a frementex a maior e mais completa loja de tecidos aqui de Curitiba esse aqui é o WhatsApp deles é só você chamarem eles e também no shopping das máquinas eles têm uma grande variedade de máquinas e equipamentos e acessórios para máquinas eles são aqui de Curitiba mas eles atendem todo o Brasil esse aqui também é o WhatsApp deles basta você chamarem eles lá tá joia e também o ateliê Ju Petwork que é nossa super parceira das etiquetas personalizados esse aqui é o site de Curitiba www.atelier.com.br e você lá quando você fizer o seu pedido vai ter um campo lá inserir cupom é cupom de desconto basta você escrever Vicky Chique que você tem cinco por cento de desconto na sua compra tá joia o cupom é esse aqui tá joia então chega de conversa e vamos para o vídeo então para gente continuar e fazer essa botinha linda maravilhosa nós vamos precisar de um pedacinho eu não tenho elástico roliço eu tenho esse fininho aqui que eu fiz máscara mas se você tiver elástico roliço também tá super certo tá bom aqui um pedacinho ele mede é oito centímetros tá e uma um botãozinho eu não também não tenho um botãozinho mas eu tenho essa pérolinha aqui que eu vou usar como fechamento tá aí vamos precisar de 14 cm de elástico 14 cm de elástico ele mede dois centímetros tá joia 14 por dois um e-mail dois tá joia vamos precisar se você já tiver sua etiqueta também se não tiver entre em contato com as meninas do ateliê Ju Petwork que você faz o seu orçamento lá tá bom a fazer sua etiqueta caso você tem já sua etiqueta aqui nós vamos usar para a sola o molde um pedaço do tecido interno que aqui eu tô usando o caneirinho e aqui eu tô usando para dar uma estruturadinha e dar um pouco maior de conforto na hora de pisar a uma espuminha de 34 milímetros mas você pode usar manta r1 r2 pode usar também a manta siliconada tá não precisa usar especificamente essa espuminha você pode olha como que ela é tá aquelas espuminhas mas você pode usar r1 r2 também que dá super certo a essa manta siliconada mais grossinha também dá super certo e o molde da sola e vamos precisar no molde da sola também um tecido externo nesse caso tô usando essa solinha antiderrapante não temos mais para vender mas você pode estar usando calça jeans perna de calça jeans velha você pode usar porque esse aqui é uma pantufinha para usar dentro de casa né você pode usar também o couro ecológico curvinho algum tecido assim que que seja impermeável para poder a pessoa andar dentro de casa sem problema nenhum e não passar tanta friagem tá então vai precisar da sola também nesse lado desse tecido vamos precisar de duas partes do tecido de fora na no molde da botinha e também vamos precisar de duas partes na parte interna do tecido interno que aqui é o carneirinho também no molde no molde da botinha no molde vai no molde vai essa marcação Zinho aqui tá para vocês saberem a onde vocês vão costurar para poder fazer essa marcação Zinho aqui ó tá vendo ó tem uma desse lado e tem uma desse aqui que é onde nós vamos costurar tá vamos deixar aqui então como que a gente vai começar a fazer a nossa botinha e baixar um pouquinho mais ó nós vamos fechar as duas partes de trás da botinha tá tudinho aqui tá jóia vamos costurar a parte de trás a parte de fora você vai costurar tudo então vai colocar direito com direito e costurar a parte interna que que você vai fazer você vai costurar até a marcação Zinho tá dá um retrocesso pula uns 3 4 dedos e fecha aqui em cima porque é por ali que nós vamos desvirar ela tá então tem que deixar aqui ó aberturinha para gente poder desvirar a sua joia agora nós vamos pegar a parte aqui da parte de fora vamos abrir e aonde tá marcação Zinho nós vamos colocar o elástico ó nós vamos pegar o elástico dobrar no meio e colocar ele bem aqui no meio da costura e vamos segurar tá e vamos colocar um alfinetinho só para segurar ele no lugar aí você vai vir de um lado colocar um dedo e colocar ele lá ó certo a gente vai vir aqui do outro lado colocar o dedo ó e puxar certo que ele vai fazer isso aqui ó beleza quem tiver a zigue-zague passa zigue-zague quem não tiver vou fazer na reta para quem não tem a zigue-zague ver que dá para fazer também tá bom mas quem tiver a zigue-zague fica bem mais fácil bem mais fácil para já tá fazendo peraí que eu tenho uma pisada aqui no volante da no pedal da máquina aqui então a gente vai vir aqui na pontinha do do elástico e vai fazer um retrocesso e aí para agulha na metade do elástico tá aí você vem aqui ó e puxa e passa uma costurinha no meio tirou o próximo alfinete e puxa e vem até aqui aí você vem e dá também um retrocesso aqui que é só fixar ele certo ó ficando dessa forma aqui viu que dá certo com a máquina reta também não tem erro tá prontinho ela ficou dessa forma aqui ó vou conhecer lá chiquinho aqui ó porque só para ficar um pouquinho mais no pé tá não é para aprender no pé é só para fixar um pouquinho mais dá um pouco mais de segurança quando for calçar tanto dessa forma agora nós vamos colocar frente com frente aqui ó direito com direito vamos vir aqui ó e a juntar a pontinha ea marcação ó e vamos pôr um alfinete do outro lado a mesma coisa ó pontinha ea marcação aqui também tá parece que não tá certo mas é porque tem elástico na parte de baixo né então se eu esticar vai dar super certo então agora que a gente vai fazer ó vamos costurar todinha essa parte aqui ó da marcação aqui na ponta vim aqui em cima e vim até aqui tá ó da marcação sobe até aqui em cima fecha tudo aqui e vem até aqui ó ficou dessa forma aqui você corta só um pouquinho biquinho aqui para não ficar muito excesso tá no biquinho ó dando assim certo agora nós vamos colocar abrir dessa forma ó tá vendo ó cada ladinho vou baixar mais um pouquinho cada ladinho aqui com o seu né então nós vamos acertar vamos acertar bem aqui ó costurinha com costurinha acertar bem aqui ó e agora nós vamos costurar vindo daqui ó fazer aqui subir vim até aqui daqui descer e vir aqui tá não esqueça de retrocesso no início e no final aí quando chega aqui no meio ó você desce a agulha levanta levanta o pezinho da máquina vira e aí você continua a costura não faz reto tá chega ali chega ali e dá uma paradinha e aí você vira certo ficou dessa forma aqui ó tá agora nós vamos colocar a parte da da solinha e aqui é a sola que vai do lado de fora então vamos dobrar ao meio e achar fazer um piquezinho para achar o meio para poder encaixar ela bem certinho a parte da frente é mais larga tá é mais larga aqui então você já sabe que a parte da frente vem aqui ó aí você vai colocar o piquezinho com o meio da costurinha aqui e a mesma coisa você vai fazer no calcanhar colocar no piquezinho e aqui não vem colocando tá primeiro coloca as pontas agora você acerta aqui ó põe o meio vai põe o lado ó vem acertando tá assim você vai conseguir colocar a sola perfeita o molde já é testado o molde já é perfeitinho ele dá super certinho tá então ó só acertar aqui ó eu aconselho fazer sempre com tecidinho assim um pouco mais maleável como soft microsoft sabe que vai ficar bem quentinho pé beleza encaixou perfeitamente ó outro lado certo agora nós vamos passar uma costura em toda a volta depois que foi passada a costura em tudo que segurou como a solinha ela é ela não tem elasticidade se você tiver fazendo com tecido que também não tem elasticidade você pega e dá os piquezinhos em toda a volta que é pra sentar melhor a sola tá dá uns piquezinhos sem pegar na costura agora nós vamos usar a solinha da parte interna tá então ó o pelinho tá aqui pra cima e eu coloquei a espuminha agora eu vou colocar aqui a a milha a sola e vou riscar está bem justinho mas vai dar certo risquei conseguem ver ó é que eu risquei bem fraquinho aqui deixa eu ver se consigo fazer ficar mais mais forte aqui essa caneta é clarinha demais mas ó risquei tá vendo ó agora eu vou passar uma costura em exatamente em cima do meu risco tá não é pra deixar margem nenhuma é bem exatamente em cima do risco e agora é só cortar corta bem rentezinho a essa costura tá gente porque essa costura é mais uma costura de segurança pra facilitar na hora do manuseio tá então por isso que ela tem que ser feita bem bem rentezinho mesmo tá também não fica um volume lá dentro da botinha ó ficando desse jeito agora nós vamos colocar do mesmo da mesma da mesma forma a no forro marquei os meio mesma coisa nós vamos pegar aqui e achar o meio aqui ó aí a gente vai colocar pelinho com pelinho direito com direito colocar atrás colocar na frente lembrando que informação sobre os moldes está na descrição do vídeo tá basta você ir na descrição do vídeo que você vai ter todas as informações sobre sobre o molde tá eu vou fazer essa parte que é igualzinha a outra e já volto com vocês tá ó ficou dessa forma aqui ó tá aqui ó e aqui tá as duas solas e aqui os dois caninhos agora pela aberturinha que nós deixamos aqui deixei muito pequenininha deixa uns quatro dedos tá galera deixa uns quatro dedos fica mais fácil ó vem aqui e puxa aqui ó vem aqui na frente e puxa lembrando que vai são duas apostilas tem adulto infantil tá se você comprar adulto infantil você tem desconto tá bom as informações está aí embaixo na descrição viramos agora vamos virar outra parte antes de fechar essa aberturinha certifica que tá tudo costuradinho tudo certinho porque depois que você fechar fica ruim de voltar né tem que abrir e voltar ó aqui certinho né aí nós vamos vir aqui ó na pontinha ó e virar ó dobrar bem do outro lado a mesma coisa ó achar aqui ó e virar bem aqui agora nós desviramos certo aí aqui na aberturinha a gente coloca a etiqueta você pode por tanto a etiqueta aqui dentro tá como aqui fora na hora que você for costurar tá eu vou abrir aqui vou colocar aqui fora para vocês verem como que fica peraí quer ver ó aí quando você costurar aqui você já coloca a etiqueta eu vou voltar só um pouquinho aqui ó só voltar um pouquinho aqui ó ó bem facinho ó pega aqui dobra a etiquetinha ver a posição né pra ver se vai ficar certinha deixa eu ver se assim ficou na posição certa não ficou de ponta cabeça é assim ó coloca aqui as meninas lá do ateliê jua pet work é muito bacana viu gente entre em contato lá com elas faz o orçamento que uma etiqueta valoriza todo o seu trabalho e ela tem etiqueta também de tamanho tá que aí dá para fazer para o chinelo para as pantufas dá com os tamanhos tá ó a etiquetinha ficou aqui agora nós vamos colocar para dentro esse daqui ó e e aqui ó só ajeitando agora é só jeito tá eu vou ajeitar e já volto com vocês ó já ajeitei coloquei para dentro aí que agora eu vou pegar vamos rebater aqui uma costurinha em volta aqui mas antes vamos fechar aqui quem quiser ó pode fechar a mão pontinhos que não vai aparecer quem quiser ó só dobrar pra dentro ó e passar também uma costurinha que também nem aparece fica aqui dentro ó nem aparece a costurinha tá ó o elástico que ficou aqui atrás ó pra dar uma firmeza maior então agora nós vamos rebater a costurinha ó vamos pegar aqui ó bem aqui na pontinha onde começa e vamos rebater e já vamos prender o elástico já vamos ver aqui que lado que vai ter que ser o o elástico o elástico vai ter que ser aqui então já vamos colocar com um alfinetinho para não se esquecer né que depois que rebateu aí lembra ó aqui e aqui ó eu coloco o elástico bem aqui na pontinha ó bem aqui na dobrinha aqui ó um dedinho para cima tá então ó vamos rebater aqui ó é bem facinho essa botinha vende muito no inverno porque ela fica igual um sapatinho fica uma graça já deixa o like aí já se inscreve aí no canal se você tá chegando hoje aqui no canal se inscreve no canal deixa o seu like veja a informação dos moldes e pra você tá concorrendo ao molde gratuito veja também que tem aí na descrição do vídeo tá todas as informações estão na descrição do vídeo beleza acerta bem aqui ó aí eu dou um retrocesso em cima do elástico e já acabei aqui vamos cortar e a nossa ó como que ficou ó a etiqueta e o elástico aqui agora é só colocar costurar o botãozinho aqui do outro lado como que eu vou costurar esse botãozinho aqui que é uma pérola né ui caiu tudo aqui também coloquei uma linha de preguiçoso né tá doido a gente faz um nozinho e põe aqui aí você passa dentro da pérola e e dá outro pontinho no mesmo lugar outro pontinho aí você passa dentro da pérola novamente e dá outro pontinho no mesmo lugar eu tô usando a linha de preço ponto é uma linha bem grossa por isso que eu vou fazer só três vezes se você tiver usando a linha normal tá opa passei errado no sentido errado é aí você passa mais vezes tá ó mais um pontinho aí você dá umas passadinhas assim ó embaixo ó pra ele ficar soltinho pra ele não ficar achatado lá na no pezinho na costura então você passa umas costurinhas umas voltinhas assim e já pode arrematar aqui já dá um pontinho de arremate enfia lá dentro e corta tá vendo pode usar assim você pode pôr mais um botãozinho aqui em cima também aí vai o seu gosto né ou usar assim fechar aqui com cortei o dedo mas tá meio difícil e fecha aqui ó aí fica com esse fechamentinho aqui ó certo eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de mais esse modelinho se gostaram deixa o joinha compartilha com a amiga não esqueça de se inscrever no canal ativar a opção de sininho pra você tá sempre ligadinho em todos os vídeos que a gente postar aqui no canal tá jóia um grande beijo e até o próximo vídeo lembrando que a informação dos nossos parceiros e sobre os moldes tá aqui embaixo é só clicar aqui do ladinho na setinha que você vai pra descrição do vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau